SAMU 192, qual a sua urgência? São 450 mil atendimentos como este que o estado do Rio Grande do Sul recebe em média por ano pelo SAMU. O serviço é de graça, funciona 24 horas e 7 dias por semana. Qual o seu nome? O nome do paciente? Ele está desmaiado? Aguarde na linha que eu vou passar a ligação ao médico, não desliga. Depois do médico avaliar a situação do paciente, a equipe do SAMU é acionada. Quanto mais rápido o atendimento, maior a probabilidade de reduzir os danos antes da chegada ao hospital. O SAMU é o primeiro a chegar em qualquer tipo de agravo, né? Ou mesmo com a chegada da brigada ou da IPTC, que fazem a solicitação para a nossa deslocação, deslocamento, digamos, para o local. No Rio Grande do Sul, são 161 bases do SAMU. O serviço funciona em 276 municípios que concentram 10 milhões de pessoas, 90% da população do estado. O SAMU também está presente em todo o país. Atende 76,9% da população brasileira em 3.052 municípios. Para renovar parte da frota de veículos, o presidente Michel Temer entrega nesta segunda-feira novas ambulâncias a 19 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Essas ambulâncias são extremamente fundamentais porque uma ambulância que não tem boas condições é uma ambulância que vai toda hora estar indo para a oficina, vai estar parada. Quando a população precisar da ambulância, ela vai estar em manutenção. A chegada das ambulâncias novas significa uma qualificação do serviço e um tempo de disponibilidade muito maior para a população. A chegada das ambulâncias novas é uma ambulância que vai estar em manutenção.